Seja bem-vindo a este canal, muito obrigado por você estar aqui. Já não esquece, no começo, te inscreve e deixe o teu comentário. Vou fazer um vídeo aqui hoje, fazendo um comparativo bem rápido, bem breve. Por muitas e muitas vezes eu já fiz essa mesma pesquisa aqui no YouTube e não encontro nada brasileiro. Sempre são coisas gringas, né? Ultimamente que tenha aparecido alguma coisa. Eu vou falar um pouco hoje sobre filtros. Mas, exatamente, filtros, quando se fala filtros, já se pensa, ah, um filtro de Instagram, ah, um filtro de Instagram, ah, ou se não, um filtro, por exemplo, para usar no nosso software de edição. Não, estou falando de filtros que atuam já na entrada da lente, né? Antes da luminosidade entrar e da cena ser composta, esse filtro já está atuando. Eu, hoje, tenho alguns filtros, acho que começar pelo mais clássico, né? Vou começar pelos filtros de rosca. É muito conhecido, ND variável, eu utilizei bastante, ainda utilizo. Hoje, não tanto mais, porque eu tenho câmeras que já têm filtros NDs internos. Mas, quando eu vou usar a Sony, por exemplo, o filtro dá uma diferença tremenda. Óbvio que aqui eu não sei a graduação que está, mas você já vai entender o porquê desse filtro variável, né? Então, aqui, ó, por exemplo, peguei o mesmo filtro agora e mudei a graduação. Vamos fechar aqui. Mesma graduação. Quer dizer, mudei a graduação novamente. Já na câmera que eu utilizo hoje para fazer os meus trabalhos maiores, que é uma 6K Pro. Eu vou mostrar para você que ela já tem os filtros internamente. Não sei se vai aparecer ali. Dois stops, quatro stops, seis stops. Então, aquilo que antes eu tinha que usar com o ND variável, ou até mesmo com filtros, um filtro após o outro no Matchbox, Então, isso, a minha câmera hoje já me entrega ele nativamente. Depois, eu tenho filtros de efeito. Filtros esses que eu vou mostrar para vocês também aqui a diferença. Um dos filtros mais conhecidos dessa gama de filtros que eu tenho é o popular Black Pro Mist, ou o Black Diffusion. Essa imagem que você está vendo agora, talvez tenha algumas bordas, porque eu só adicionei o filtro na frente da lente sem colocar na rosca. É um Black Pro Mist, ou Black Diffusion, na graduação 1 barra 4. Ou seja, ele está ali atuando, até que atua bastante, 1 barra 4. Mas, eu ainda tenho uma versão que é um pouco mais agressiva, que eu vou mostrar para você agora. 1 barra 2, bem pegado, bem puxado. E dá uma diferença, principalmente nas luzes mais fortes. Você pode observar. E também traz um pouquinho de difusão na pele. Eu gosto muito do Black Pro Mist, principalmente quando eu utilizo dele na versão 4x4 ou 4x5, no Matchbox. E eu coloco o Pro Mist, mais outro filtro para atuar, por exemplo, na pele ou nos highlights. Então, este seria um filtro 1 barra 2 de rosca. Um filtro de uma marca de qualidade, mas não tem, por exemplo, a importância no mercado, principalmente se tratando do mercado publicitário, do mercado fotográfico, que é a Tiffen e também a Schneider. Aqui nós estamos falando do que tem de melhor no mundo, realmente produtos que são utilizados no cinema mundial, no cinema de fato. Então, vamos lá. Aqui agora, um soft. Qual é a função do soft? O soft é atuar na pele. Basicamente, ele atua na pele, fazendo com que... Este aqui é uma graduação... Este eu descubro. 1 barra 2, então ele é bem puxado. Ele atua especificamente na pele. E 99% das vezes, ele é usado em parceria com outro filtro, né? Para que ele tenha uma atuação um pouco maior. Se eu estou até sujos aqui, não deveria nem estar encostando um no outro, mas agora eu coloquei aqui um filtro sobre o outro. Estou utilizando aqui uma sequência de filtros que é utilizada com bastante intensidade no cinema. Um deles aqui é um dos filtros que eu levei um tempão para descobrir qual era. Eu tinha dificuldade. Essa informação, ela era meio velada na internet. Não era muito fácil de descobrir. Até que eu descobri um vídeo de um gringo, né? Falando e testando esses filtros. E aqui o tradicional ProMist. Só que aqui é o ProMist 1.4 da versão 4x4, que é a que vai no Matchbox. Tem esse mini Matchbox da Small Rig, que é muito bom de usar. Ele é muito leve, então eu costumo usar bastante esse aqui. Principalmente para usar no Gimbal. E aí eu consigo fazer câmera na mão, Gimbal com ele. Ele não é pesado e eu consigo trabalhar tranquilamente. Lembrando que dois filtros é quase mais pesado que o próprio Matchbox. Depois, eu tenho Matchbox mais pesados e mais profissionais. Onde eu adiciono os filtros, né? Eu consigo colocar até três filtros. Dois, desculpa. Dessa maneira aqui. Pouco utilizo. Só quando eu vou fazer câmera na mão. Espero que você tenha entendido a diferença desses filtros. Que são muito, muito utilizados. Tem dois filtros ainda que eu não consegui trazer para a minha coleção. 4x4 ou 4x5, qualquer um deles me serviria. Mas que são filtros que eu tenho que importar. Eles custam, assim como esses aqui, mais de 400 dólares. E isso, eu tenho que ter um trabalho específico para utilizá-los. Mas eu ainda vou comprar. Eu gosto muito de utilizar de acessórios como esse. Porque isso vai te diferenciando o teu trabalho dos demais trabalhos. Para quem quer saber, um filtro como esse aqui hoje. Custa em torno de 450 dólares. Muitas vezes, esse valor é o preço que tu pagaria por uma lente, por exemplo, da Sigma Art. Então, não são produtos baratos para te usar em qualquer produção. Óbvio que depois que tu compra, tu utiliza em qualquer produção. Mas até o ponto de tu comprar produtos como esse. Por exemplo, o Black Pro Mist é um produto já mais difundido no mercado. Tem bastante. Inclusive, empresas que fazem produtos genéricos já vendem ele. Mas um Hollywood, por exemplo, não vai achar a não ser da Tiffin ou da Schneider. E por isso, este preço. E são coisas que estão meio que escondidas ainda por parte da produção. São poucas pessoas que sabem o nome desses filtros. Claro que cada vez mais a informação vai chegando. Assim como chegou para mim, eu estou repassando para vocês. Isso vai chegando cada vez a mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado desta informação. Se você gostou, deixe o teu comentário. Não se esquece de se inscrever no canal. O teu comentário é muito importante. E me faz eu me sentir empolgado para gravar novos vídeos. Fazer novos testes para vocês. Para quem gosta de saber o setup da gravação aqui, eu estou com o Light Dome da Aptori me iluminando de frente. Com uma luz da Godox de 60 watts. Ao fundo, fazendo luz de contra, eu tenho um Soccane, um X25. E lateralmente aqui, fazendo cenário, eu tenho mais um Soccane também X25. Eu devo ainda e vou fazer um vídeo falando sobre as iluminações que eu tenho em trabalho. Tenho as marcas Soccane, Godox e Aptori. Em breve, eu vou montar esse cenário na rua durante o dia. E vou fazer um vídeo bacana para mostrar para vocês um pouco mais a diferença dessas luzes. Todas elas têm as suas finalidades e funcionalidades. Te inscreve no canal, deixe o teu comentário. E em breve, nós estaremos de volta.